Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar hoje, 2 de novembro de 2014. No programa de hoje você vai conferir a judoca olímpica Sara Menezes, trabalha com a garotada ensinando a arte do judô. Vamos falar do vôleibar piauiense que está se preparando para disputar uma competição visando a segunda divisão. Um assunto que vai ser polêmica, o Esporte Clube Flamengo e o outro assunto em destaque aqui no Esporte 10, o Campeonato Piauiense de 2015. Em nossos estúdios, a presença de Gilmar Silva, comentarista, Jânio Rezende e o professor Mano, técnico de vôlei. Ele vai falar conosco sobre o vôlei piauiense e, claro, o esporte em geral. Então, não saia daí, porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, tudo bem? Bom dia! A judoca Sara Menezes tem um projeto, projeto de superação. Ela, ao lado do técnico Expedito Falcão, ensina a arte do judô. Um, dois, três, quatro! Terças e quintas na Escola Municipal do Mocambinho é dia de judô, com o projeto Superação, desenvolvido pela judoca Sara Menezes e o técnico Expedito Falcão, em parceria com a Prefeitura de Teresina. Cerca de 500 crianças com idades entre 7 e 14 anos participam do projeto, que atualmente está em cinco escolas da capital. E, além de levar o esporte para dentro da escola, também pretende revelar grandes talentos no Estado. No ano passado, nós tínhamos uma audiência com o secretário municipal de Educação, o Cleber Mutesuma, e nós lançamos essa ideia de colocar o judô no município, nas escolas municipais. Então, de imediato, ele aceitou a ideia, ele nos trouxe nas escolas onde poderiam funcionar esse polo. E, tanto é que hoje nós temos cinco unidades funcionando com judô. Nós temos aqui no Mocambinho, nós temos no Eurípio de Aguiar, nós temos no Escolão do Disseu, no Escolão do Parque Piauí, e nós só temos um local onde não é mesmo, somente que não é na sede do município, mas é numa creche lá na Vila Irmã Dulce. E isso também funciona lá, onde nós atendemos 100 crianças lá na Vila Irmã Dulce. Antes de praticar o esporte, os alunos precisam ter bom desempenho na escola. A gente cobra muito a parte da disciplina e da questão também das notas. E sempre lembrando que a prioridade sempre é os estudos. Você concilia com o esporte, mas também você nunca pode deixar de estudar. Sara Menezes, referência do esporte no Estado, é uma fonte de inspiração para os pequenos judokas. Para mim é maravilhoso, é uma lição que eu tive na minha vida, de dar bons exemplos para jovens que, às vezes, até se perdem no meio do caminho. E eu acredito que o judô está melhorando a vida, a qualidade de vida deles, a maneira deles pensarem para melhor e integrando, fazendo com que eles sejam mais amigáveis. Então eu fico muito feliz de estar acontecendo isso no nosso Estado. Os alunos valorizam o projeto, se empenham e querem seguir no esporte em busca de vitórias. É um projeto que não leva as crianças para trás para cá, faz esporte, não leva para o meio da rua, para não fazer outras coisas estranhas, como fumar droga ou ser ladrão. Eles ensinam a ganhar, a perder, e também é como se a gente estivesse aqui fumando droga lá por fora, sendo bandido, roubando. É muito bom, é uma inspiração para a gente que está praticando o judô. Nos ensina várias coisas, não só no judô, mas para a vida mesmo, para a gente levar grandes exemplos, como a Sara também. E para a gente seguir no judô, porque é um esporte que tira a gente da rua, tira a gente das drogas e não deixa a gente ir por um mau caminho. Parabéns aí para a Sara Menezes, para o professor Expedito Falcão, pela iniciativa em ensinar o judô a essa garotada. E por falar em garotada, o Lourinho, hein? O Lourinho trabalha com a Escolinha do Flamengo, revelando talentos. O Lourinho é fera, viu? Tem a Kombis, que é a Raposa, e tem o Raposão, que é o ônibus que ele adquiriu, para levar essa rapaziada para praticar o futebol. A Escolinha do Flamengo Sub-12 treina no campo do Dezoitão, no bairro Lourival Parente. Com todo o material organizado nas arquibancadas, Lourinho fala com orgulho de seu trabalho. É um trabalho gratificante para a gente, a gente faz esse trabalho lá bastante tempo, desde 77. E aí a vontade é que saem jogadores para o Flamengo do Piauí. Dentro de campo, os futuros jogadores começam a conquistar os primeiros títulos. A gente tem que treinar para evoluir um dia, ser um grande jogador. E os troféus chegam? Chegam, com certeza. Eu treino forte, para ganhar troféus e ser um jogador muito bom. Aqui tem o aquecimento, tem o treinamento, ele faz o coletivo. Quando os troféus aparecem, a alegria é a festa maior? É grande. Eu ganhei dois troféus e eu estou treinando muito para ser um jogador profissional. Os treinos acontecem apenas duas vezes por semana e sempre no finalzinho da tarde. Os pais vêm e trazem a criançada. Eu acho que é bom quando os pais vêm, porque eles veem o trabalho da gente. Quais são os principais horários de treino? Na segunda-feira a gente inicia às 4h30 e na sexta-feira a gente inicia às 6h30. Dentro de campo, o Lorinho orienta os jogadores. Mas é do lado de fora que vem o incentivo dos pais, que apostam no futuro dos garotos. Fico cansado, mas eu procuro dar uma forcinha, quem sabe o futuro da criança. É aqui que pode começar tudo. É aqui que pode começar tudo, né? Quem sabe mais na frente pode chegar um time grande, um time do Sul, sem um jogador de futebol. Com a bola nos pés, os garotos já ensaiam as primeiras jogadas. O Lorinho trabalha com essa garotada ensinando futebol. E muitos, claro, pensam em se tornarem jogadores de futebol profissional. Vertir a camisa do River, do Flamengo e do Piauí. E, claro, depois a camisa das grandes equipes dentro e fora do Brasil. Mudando de esporte, só que agora falando do vôleibol. O vôleibol piauí está se preparando para os jogos da juventude, que vai acontecer em Aracaju. E, claro, o foco é subir de divisão. Dando os últimos retoques na quadra, para depois iniciar os treinos de vôlei. É assim que o técnico Marquinhos começa o seu trabalho. Ou seja, dando aquele grau na quadra. Preparar a quadra. Aqui, como eu tinha te falado, bate o escanteio e sai para cabecear. É a estrutura que eu tenho no momento aqui para trabalhar. Eu faço isso com muito prazer. Eu faço isso pensando no bem-estar dos meus atletas. Uma quadra escorregando, vai sair para pegar uma bola, pode se machucar. Um eleco reduzido como a gente tem. Não podemos dar o menor vacilo para que um atleta se machuque durante um treino. Há dois meses à frente da equipe, o técnico Marquinhos espera que seus jogadores possam corresponder e trazer bons resultados dos jogos universitários. Na verdade, o apoio é muito restrito. Nós temos apoiadores que são Eugênio Fortes, que nos cede a academia para fazer a parte física. Nós temos aqui o Colégio Einstein, que nos cede o espaço do ginásio para treinamento. E a faculdade nos dá a condição mínima para viagem, para disputa de amistosos. Mas nós temos todas as condições. Eu entrei nesse projeto para ganhar, para fazer essa equipe voltar do Campeonato Brasileiro com o título. No ano passado, o representante piauí se ficou com a quinta posição. Agora, o pensamento desses jogadores é de conquistar o acesso para a segunda divisão. Com a entrada desses novos jogadores, que são bem mais experientes também, se adequando ao grupo, a quantidade de treinamento, agora nós intensificamos bem mais esse ano. Já conhecendo a chave também, nós estamos assinando uma chave de três. No ano passado, nós pegamos uma chave com quatro equipes, se torna um pouco mais complicado. A gente pegou Paraná e Amapá. E assim, é uma chave bem equilibrada, onde passa o primeiro colocado de cada grupo, que são três, e mais o segundo colocado. Ou seja, a gente tem grande possibilidade de se classificar. O campeonato começa dia três. E pela frente, os piauíenses vão enfrentar o Paraná e Amapá, um grupo desconhecido. O Amapá a gente viu jogar no Jubis, passado, e na liga desse ano. Essa é uma equipe bem equilibrada. Agora, Paraná, por ser sul, a gente acredita ser um pouco mais qualificado, mas a gente tem tudo para jogar de igual para igual com eles. A gente chega lá à noite, tarde da noite, no hotel. Já devemos ter jogos já no começo da tarde. Não podemos usar, vamos usar as dificuldades para a superação, para nos motivar ainda mais para esse campeonato. Quem quer ser campeão na situação que a gente tem aqui, na estrutura que a gente tem aqui, essa viagem aí vai ser o de menos. Tá certo, professor Marquinhos. Quem quer ser campeão não escolhe nem adversário, nem nada. Parte para cima e vai atrás do resultado positivo. Eu vou conversar agora com o professor Mano. Professor, bom dia. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no Esporte 10. Nós temos chances de subir, de divisão, o nosso vôlei. Como é que o senhor hoje analisa o vôlei piauiense? Bem, bom dia. Com relação ao Júbis, é uma competição difícil porque são equipes equilibradas, as faculdades investem, diferente daqui do nosso Piauí. E assim, o Piauí cai numa chave de três, onde o regulamento, só apenas uma equipe passa por chave e a segunda melhora das outras. Então assim, todo jogo é uma final. Então assim, o Piauí tem chance? Tem. Mas vai ter que sair com a equipe equilibrada, com a parte técnica e a parte tática em dias, para poder chegar e ter condições de brigar por uma vaga para a semifinal. Joga contra a Amapá e o Paraná. O Paraná caiu de divisão, passa a ser o favorito do grupo? É, pode ser o favorito. Mas as equipes do nosso, como o Amapá, elas gostam de surpreender. Então assim, é uma equipe, é uma chave equilibrada. Então, do jogo de estreia, o Piauí, passando para o jogo de estreia e vencendo esse jogo, tudo indica que se classifique. Agora, o que mais chama a atenção, professor, eles embarcam agora, 8 horas da manhã, já devem estar entrando dentro do ônibus, se preparando para o embarque. 16 horas de viagem, ou seja, a equipe deve chegar hoje, à meia-noite, já nas primeiras horas de segunda-feira. Realmente atrapalha o rendimento? É, atrapalha. Como os atletas de vôleibol, na maioria deles, são altos, e para quem vai de ônibus, fica um pouco cansativo. Mas assim, tem a questão da superação. Aí é onde você vai tirar força para no dia seguinte você estrear. Então assim, a equipe, alguns dos atletas, eu já conheço, já trabalhou em categoria de base comigo. Então assim, já estou meio acostumado, porque, por exemplo, o levantador do Piauí, ele já foi comigo para o Espírito Santo. Então foram dois dias de ônibus. Então isso, lógico que... Diz ônibus de linha. Ônibus de linha. Então assim, eles vão de ônibus fretado e pode dar uma parada para dar uma descansada e em seguida chega na cidade. Quem é o fera aí? Carlos. É um dos melhores? É um ponteiro, um dos melhores. É um garoto que já jogou fora, joga atualmente, joga no clube que eu treino e é um ponteiro. Então é um atleta versátil, ataca com as duas mãos e é uma referência que o Piauí tem hoje em atacante. E o outro é o levantador, o Leilson, que é um garoto também que já tem resultado fora do estado a nível nacional. Então assim, a equipe do Piauí, a Santo Agostinho, ela está bem cotada com os atletas. Tem outro central, o Silas, que é um garoto também que joga, já participou dos Jogos Universitários, é a quarta edição que ele vai participar. E nós vamos torcer pelo Piauí para que tenha um resultado positivo. Olha, resultado positivo, boa sorte aos nossos atletas que estão embarcando nesse exato momento para Aracaju. E agora eu converso com o Jânio Rezende. Ô Jânio, o que mais chama a atenção? Sara Menezes, campeã olímpica, não deixou as raízes, está ensinando o judô, a garotada do estado do Piauí. Bom dia, Jânio. Bom dia, Cid, bom dia, grande Gilmar, bom dia, Manu também. A gente já acompanha o Manu aí há muitos e muitos tempos, Cid, e acho que é um dos grandes professores, não só do vôlei, mas do esporte. O Manu realmente faz um trabalho espetacular e com certeza a gente pensa de que a coisa tende a evoluir. Vamos ver se o nosso futebol, se o nosso vôlei, se o nosso basquete, principalmente os esportes olímpicos, não é, Manu? Eles possam realmente trazer frutos. Qualidade nós temos, a verdade é que qualidade nós temos. O que falta realmente são as adaptações, são os investimentos na área das faculdades, na área das universidades. Porque eu acho, e eu tenho certeza, que o atleta, ele nasce na escola, é ali onde ele começa, na educação física, ali onde ele começa a definir qual a área de atuação ele vai querer. Se a natação, se o vôlei, se o basquete, se o atletismo, principalmente porque nós temos um bom biotipo para o atletismo. Eu acho que, como o Manu sempre vem dizendo aí, de que nós temos atletas, o que falta é investimento. Isso aí realmente, isso no Piauí, como no futebol profissional também, no esporte amador, no esporte olímpico, isso tem que mudar. Tá certo, a gente volta já já conversando com o Gilmar e o Jânio falando sobre a Sara Menezes. Tá bom, Jânio. Tá certo, porque eu vou para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos conferir Copa Metropolitano e o futebol piauiense. Não, sai daí, eu volto já já. Tchau.